Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama retornando a nossa sequência de entrevistas depois desse desse tempo eleitoral o prefeito de Itajubá Christian Gonçalves prefeito é um prazer recebê-lo de bem-vindo de volta. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Rádio Panorama, em especial aqui do Conexão Itajubá. Pra mim é um prazer e uma honra a gente tá retomando aí esse bate-papo como você mesmo colocou né Otávio, depois de alguns meses aí devido ao período eleitoral agora a gente tá de volta aí podendo atualizar a população, podendo trazer também né escutar né as demandas do nosso povo e continuar firme trabalhando até o último dia do ano como eu falei aqui dessa forma que a gente vai portar né sempre aí o nosso comportamento sempre atuando, trabalhando e entregando o que a população realmente precisa pra gente continuar o desenvolvimento aqui da nossa cidade Otávio. Prefeito, antes de nós entrarmos nas demandas da população diretamente, gostaria que o senhor comentasse aí qual na sua avaliação como é que foi o resultado das eleições aqui na nossa cidade. Ah, eu falo que em todo local né Otávio, a eleição é um exercício da democracia aonde um tanto rico quanto pobre, preto, branco, enfim né o homem e a mulher sem distinção né de classe, de raça, de gênero, de nada, tem direito a um voto e aí a população né nessa eleição ou como em todas as outras né tem direito a a exercer a sua escolha da melhor forma que ela acreditar e aí vence né aquele que leva mais votos dessa da da do povo e nessa eleição a gente teve aí né onze vereadores que foram escolhidos de acordo com a vontade popular bem como também né o a eleição do de um prefeito então a gente fala que é aceitar aceitar e colocar nas mãos de Deus que a gente vai ter sempre aquilo que a gente merece essa é na verdade o o motivo né pelo qual a gente tem eleição então de continuar e torcer aí que a gente tem uma uma boa administração feita pelas próximas lideranças aí na cidade tanto pelo prefeito quanto pelo pelos vereadores que que assumirão a cidade a partir do dia primeiro prefeito agora vamos a parte de demandas nós temos foi eu comentei aqui na entrevista com o coordenador da defesa civil o Augusto uma um fenômeno interessante né na sexta-feira nós estávamos aqui com queimadas em Itajubá quinta-feira foi não foi? Exatamente. De quinta pra sexta e já no sábado uma um temporal foi pé d'água assim de de eh preocupar e eu pergunto prefeito eh como estão os preparativos da cidade para essa temporada de chuvas? Otávio desde o início da gestão né em dois mil e vinte e um mesmo né com a gente enfrentando aí o pico da pandemia nós nos reunimos e aí eu tenho que destacar aqui né o pastor César como coordenador da defesa civil e depois o Augusto né o sargento Augusto deu continuidade ao trabalho dele numa forte relação né de união entre polícia militar, polícia civil, guarda municipal, corpo de bombeiros, exército, universidade federal, coordenados aí pela pela prefeitura, enfim todos os atores né que de alguma forma podem contribuir tanto pra questão das queimadas quanto das das enchentes a gente começou a desenvolver um trabalho né e ali criamos algumas forças tarefas, algumas ações que precisavam ser implementadas pra gente poder ter a a redução ou a a uma melhoria né quando a gente tivesse ambos esses fenômenos e foi uma uma conquista porque em dois mil e vinte e dois nós já tivemos redução no número de queimadas dois mil e vinte e três da mesma forma e se a gente comparar né Itajubá com outros locais no ano de dois mil e vinte e quatro também a gente teve aí um 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 número eh diferenciado dessas outras localidades mas isso porque foram construídas eh aceiros nós compramos equipamentos sopradores que foram encaminhados para o corpo de bombeiros e alguns ficaram com a prefeitura eh o nosso caminhão pipa atuando enfim diversas ações pro combate às queimadas o que não uma lei mais rígida eh multando tentando encontrar identificar os responsáveis por por poder que fazem essa queimada criminosa a gente tivemos queimadas tivemos muitas queimadas gostaríamos nós que não tivéssemos nenhuma mas ainda assim um número muito menor do que nós tivemos em dois mil e dezenove em dois mil e vinte porque foi o pico né na na cidade de Itajubá nesses dois anos realmente foram um número assim exacerbado de queimadas e a gente conseguiu com o trabalho realizado por todos esses atores por todas essas pessoas que instituições que eu falei aqui agora e da mesma forma a gente vem atuando na questão dos combate do combate a cheias eh inclusive Otávio agora né nós temos uma empresa aqui da cidade de Itajubá que a Aston já teve com você aqui outros programas também eh foi contratada pela prefeitura nós vamos inaugurar ainda dentro da nossa gestão o nosso centro de monitoramento de queimadas e enchentes na cidade de Itajubá que vai ficar lá na prefeitura que é um local alto que é um local seguro aonde a gente vai poder né reunir juntamente com a defesa civil e tomar as melhores decisões pra que a gente possa enfrentar eh esses problemas de frente e aí contar sempre com o apoio da população inclusive a gente tá divulgando aí vou deixar aqui pra você pra poder colocar na 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 rádio panorama né o alerta Itajubá pra que as pessoas possam baixar o aplicativo né e ter esse contato pra receber informação instantânea de como tá o nesse período de chuva como é que tão os nossos rios inclusive com sensores instalados em alguns bueiros na cidade de Itajubá pra mostrar como é que tá se tá enchendo a cidade se não tá com imagens né de vídeo monitoramento enfim né são vinte e cinco sensores mais algumas imagens eh nos ribeirões e nos nossos rios monitorados pela Aston com né isso lá dentro da da prefeitura nesse nosso centro de monitoramento então isso foi uma ação inovadora revolucionária aqui na nossa cidade de Itajubá pra poder né amenizar um pouquinho desse sofrimento que a gente tem nesses períodos tanto de queimadas quanto de chuvas. Foi uma situação interessante ontem durante a entrevista com o coordenador da defesa civil com a Vitória o Augusto né e a Vitória Baratela que é a diretora da Aston que é responsável pelo sistema um morador da se não me engano Vila Rubens exatamente ele estava em Sorocaba e acompanhou de lá a situação da chuva em tempo real aqui em Itajubá e eh ficou muito feliz com o que ele viu e realmente foi uma nós vimos que o sistema funciona na sua avaliação tá tudo. Não, Itajubá é referência nacional hoje Otávio e a gente tem que agradecer né a Aston a Universidade Federal né que proporcionou né que os pesquisadores que estiverem lá de dentro desenvolver esse sistema e a gente ser pioneiro aqui na implementação dele. Então eu falo isso tudo é diferenciado e aí eu falo como eu falei aqui no início do programa até o último dia nós vamos continuar desenvolvendo o trabalho da melhor forma possível entregando né o o melhor por isso que eu falo né a gente sai de cabeça erguida com a certeza de missão cumprida e esse é mais uma essa é mais uma grande ação que nós implementamos aí vamos deixar esse legado pra pra cidade de Itajubá Otávio. É agora dando entrada aqui nas questões trazidas por internautas aqui no Azamp a questão foi trazida ontem por uma moradora do Reborjão ela diz o seguinte eh aqui na parte baixo do Reborjão tem razão de encher as ruas de água estamos com uma lixeira nojenta em frente ao posto de saúde dos do bairro os lixos ficam se espalhando perto de um bueiro muito triste não tem necessidade dessa lixeira mas ninguém toma providência poxa em frente a igreja São Judas Tadeu posto de saúde muito triste. Vamos lá Otávio deixa eu discordar em partes dela mas concordar em boa parte eh o lixo né é gerado por todos nós dentro das nossas casas então o ponto principal é a destinação desse lixo em Itajubá nós temos uma coleta muito bem executada por uma empresa profissional que é a Vina que faz um serviço de excelência a gente né quanto prefeitura espalha em em locais estratégicos alguns containers que é o caso ali né desse container que fica ali ao lado do posto de saúde local escolhido inclusive pelos próprios moradores mas a gente precisa contar com a educação dos moradores em saber que o lixeiro vai passar na rua da sua casa mas a pessoa às vezes quer tirar o lixo né um problema da porta da sua casa e transfere esse problema pra outro local aquele container ali né ao lado do do posto de saúde não é pra absorver o lixo de todo o entorno do bairro mas infelizmente a gente tem essa questão de educação eh muitos moradores tiram o lixo da porta da sua casa e levam lá pra aquele local e aí eh acaba enchendo demais esse container mesmo depois de cheio as pessoas insistem em continuar colocando lixo ali naquele local e isso realmente gera né esse transbordamento do container e fica realmente um negócio feio isso não acontece só ali acontece em outros pontos da cidade por isso que a gente tem essa campanha constante de conscientização da população em colocar o lixo no dia que o lixeiro tá passando no caso do bairro lá por exemplo são três dias na semana então o pessoal precisa conscientizar e colocar né já sabe até qual horário que o lixeiro passa e e a gente ter essa consciência porque se isso acontecer a gente vai ter com certeza uma cidade mais limpa de novo eu reforço né a prefeitura vem fazendo a sua parte colocando os containers pra absorver lixo de determinadas localidades são hoje quase duzentos containers espalhados por toda a cidade de Itajubá tanto em zona rural quanto na zona urbana mas a gente conta né com a ajuda da população que muitas vezes é falha nessa questão de educação de conscientizar né questão do dia do que o lixeiro tá passando do horário que o lixeiro tá passando e aonde ela vai colocar o lixo ela não precisa deslocar às vezes pra colocar na num container que às vezes já já está transbordando e em outras localidades às vezes ela vai ter que se deslocar né alguns metros da sua casa pra colocar no local onde o lixeiro vai passar então a gente pede essa atenção e esse compromisso né que é um exercício de cidadania e todo mundo né se tivesse essa consciência nós teríamos uma cidade ainda melhor ainda mais limpa que já é referência viu Itajubá é uma cidade muito diferenciada Otávio na questão da destinação final do lixo mas a gente tem agora esses probleminhas que a gente precisa cuidar e aí só depende da ajuda da população. Tem uma questão aqui interessante trazida por o internauta no WhatsApp do Conexão você pode participar trinta e cinco nove oito oito zero um zero dois quatro três trinta e cinco nove oito oito zero um zero dois quatro três ele coloca aqui o seguinte gostaria de fazer uma pergunta ao prefeito sobre a rede pluvial da cidade nos últimos eventos percebemos que apesar do rio Sapucaí não extravasar temos cheias nas ruas entendo que seja necessário uma manutenção ou mesmo dimensionamento dessas redes atrelada a educação da população de não descartar resíduos nas ruas. É previsto esse trabalho? Perfeito. Ó tá muito boa a fala do do ouvinte isso é feito com constância nós temos uma equipe eu falo sempre né a prefeitura de Itajubá toda estrutura né em todas as áreas educação saúde infraestrutura meio ambiente esporte lazer enfim todas as áreas são mais de dois mil colaboradores Otávio então são mais de duas mil pessoas todos os dias saindo das suas casas desenvolvendo as suas tarefas nas suas nos seus locais de trabalho e essa é uma das ações a gente tem alguns equipamentos a gente tem um caminhão hidrojato que ajuda a fazer a limpeza a gente faz estudo né porque às vezes o bairro cresce e a gente precisa melhorar a a infraestrutura de de rede pluvial e a gente fez né ao longo desse mandato eh diversas ações nessa área de construções de novas redes ampliação de outras um problema que a gente enxerga né que a gente viu que em diversos bairros da cidade principalmente os bairros mais antigos antigamente nós não tínhamos dentro do plano diretor a obrigatoriedade um loteador fazia o bairro e ele não colocava a rede pluvial às vezes não fazia calçamento não fazia iluminação porque antes não era exigido e hoje a prefeitura fica trabalhando constantemente na construção dessas redes pluviais só que a gente sabe pra construir novas redes demanda recurso não é um recurso barato pra fazer uma rede é caro investimento você tem que abrir você tem que paralisar aquele local você tem que ter máquina você tem que ter mão de obra especializada ao longo do mandato a gente conseguiu avançar bastante mas claro é um trabalho que não vai parar nunca e vamos continuar constantemente né dando essa atenção aí até o último dia do mandato como eu falei na na abertura de novas vias a gente vai ter algumas obras de rede pluvial ainda até o final do mandato mas o que a gente faz com constância é essa manutenção da das redes inclusive os caminhões nossos né estão hoje na nas ruas fazendo aí a a limpeza das redes pluviais pra poder né que a água possa fluir de maneira melhor nesse período das chuvas. É prefeito passando agora da parte de dos bueiros né como é que o avalia os preparativos pra essa temporada de chuva a cidade já está pronta para a chuvarada que vem? Como eu falei aqui agora Otávio eh as equipes nossas continuam trabalhando e dando essa atenção toda pra todos os os períodos né seja no período de cheias quanto no período de de queimadas então as equipes estão trabalhando atendendo né da melhor forma possível as demandas que são feitas através do Fala Cidadão ou até mesmo aqui na rádio quando a gente recebe mas a gente tem limite né limite de equipamento limite de mão de obra mas o que eu falo e reforço sempre o nosso time sai de casa todos os dias de manhã dedicando e trabalhando aí pra poder de alguma forma atender né melhor e evitar eh esses sérios riscos que a gente tem aí com período de chuvas. Bom saindo da parte de chuva indo pra parte da saúde eh prefeito como é que estão as obras no posto e nos postos de saúde que estavam pra ser entregues e aqui a Joyce já manda no Facebook a pergunta específica sobre posto de saúde da piedade será entregue quando? Otávio boa pergunta né isso aí reforça uma fala que eu posso colocar aqui né apesar de eu não ter vindo no programa né por causa do período eleitoral e a período eleitoral ser um momento único né como a gente falou que exercício da democracia a prefeitura não parou a prefeitura continua trabalhando continua entregando né tudo aquilo que a população precisa e tudo aquilo que foi comprometido lá no nosso plano de governo e uma das ações né muito importantes eh são a construção dos nossos postos de saúde lá no plano de governo a gente se comprometeu a construção de dois novos postos estamos entregando três novos postos de saúde a gente espera inaugurar eles ainda no nosso mandato eu fico muito tranquilo com isso né independente se for inaugurado agora o mais importante é que eles estão em fase de acabamento estão sendo finalizados obra todas elas acabam tendo um probleminha ou outro né a prorrogar o prazo oxa choveu muito naquele período teve que paralisar as obras e retomaram depois mas o mais importante né então a todos os moradores aí posto do da piedade e posto da boa da boa da boa vista eles estão em fase de acabamento e estarão né a serviço da da população eh nos próximos meses eu não tenho dúvidas disso que vai melhorar demais a qualidade do atendimento tanto pro pessoal que tá trabalhando quanto pra quem precisa né receber atendimento aí nesses postos ficaram modelos eu tive visitando todos os três postos acompanhando constantemente no período da construção e realmente assim dá muito orgulho da gente ter essa entrega pra população vai ficar assim sensacional esses três novos postos que a gente vai entregar pra população de Itajubá a gente espera né como eu falei aqui ainda nesse ano que os três postos estejam prontos pode ser que um ou outro não aconteça mas ele vai tá por finalmente então eh o próximo prefeito já vai entrar tendo a oportunidade de inaugurar talvez né algumas obras que a gente vai deixar em fase de acabamento outras por exemplo né vou colocar aqui em primeira mão inclusive Otávio a ponte do trevo do jardim das colinas da qual a gente sempre falava né que dividimos né aquela obra em duas né primeiro trevo e depois a ponte conseguimos a aprovação dos quatro órgãos ambientais órgãos ambientais já tive já já tínhamos essa aprovação alguns meses já foi dado aqui e faltava a aprovação do DR que saiu semana passada então com a aprovação do DR nós já temos todo o projeto feito aprovado e agora encaminhado pra licitação o dinheiro já está no caixa e eu acredito que a gente vai ter o início das obras ainda nessa administração até o final do ano se isso não acontecer por causa das chuvas o próximo prefeito já vai ter uma obra contratada que será realizada pra cidade de Itajubá então falo que isso é um grande orgulho pra mim quanto gestor né independente se eu vou inaugurar a obra o importante é que ela vai sair do papel e a gente teve uma contribuição muito grande pra que isso acontecesse Otávio acho que isso é um grande orgulho pra mim quanto gestor público Túlio manda aqui primeiro eh gostaria de parabenizar o prefeito Christian pelo excelente governo que ele fez pra Itajubá obrigado a ênfase no trabalho que o prefeito fez na saúde com os novos postos de saúde agora voltando aqui a questão da da do posto de saúde da piedade prefeito então existe a a a perspectiva de que esse posto venha a ser inaugurado ainda cedo a gente acredita o o prazo né das empresas que que ganharam as obras são três delas né eh tá tá nos finalmente tá pra acontecer o término do prazo eles já já inclusive já eram pra estarem prontos mas a empresa pediu o aditivo né de prazo a gente concedeu baseado na justificativa entendendo como a gente falou quando começa uma obra alguns problemas podem surgir mas eles estão no finalmente todos os três postos né estão com datas previstas aí pra pra esse próximo mês de novembro pode ser que aconteça alguma coisa ou outra pode mas eles estão em fase final de acabamento então os moradores né dessas três regiões podem aguardar aí que brevemente eles vão tá utilizando né postos de de primeira qualidade tanto que a gente tem mais uma também Otávio que é a ponte a praça do banco do Brasil a praça do Folinto tá em fase final de acabamento estive lá fazendo uma visita a empresa pediu prorrogação de prazo também eh e até o final de novembro a gente acredita que a a praça do banco do Brasil esteja finalizada a gente vai poder retirar os tapumes e a população poder né voltar a transitar naquele local que ficou muito seguro agradável muito bem iluminado com um paisagismo muito bonito com novos bancos enfim uma área muito prausível pra população que utiliza o centro da cidade então mais uma grande entrega que continuou né no ao longo do do período eleitoral aí e realmente o o tudo tem razão na área da saúde sabe Otávio a gente avançou demais hoje nós temos oito postos de saúde funcionando até as dez horas da noite vamos entregar né três novos postos de saúde eu falo só por efeito de comparação né administração anterior né do qual o prefeito anterior ficou por oito anos ele entregou um posto de saúde que foi o posto de Santo Antônio nós estamos aí antes de quatro anos entregando três novos postos de saúde eu falo isso é fruto né de uma gestão muito bem feita utilizando o recurso realmente naquilo que precisava onde a população solicitou e foi dessa forma que a gente fez com uma grande vitória Otávio nós inauguramos também né o nosso posto avançado de coleta de sangue antigamente a população de Itajubá e região pra doar sangue tinha que se deslocar até a cidade de Pouso Alegre e hoje nós temos lá na Policlínica da Varginha um posto muito bem estruturado que é referência no estado de Minas Gerais fazendo a captação de sangue o qual inclusive nós já vamos ampliar nós começamos com uma vez por semana hoje estamos em duas vamos passar pra três vezes por semana e vamos abrir no final de semana também uma vez no mês pra poder captar sangue de toda a nossa população em que quer doar que quer ajudar a salvar vidas e eu agradeço demais né a toda a nossa equipe lá do passe um forte abraço e o meu muito obrigado aí pela dedicação das meninas e do Tiago e de toda a equipe que que faz esse trabalho de coleta de sangue. Prefeito estão perguntando aqui no WhatsApp da Panorama quando o ITC quando vai abrir o ITC? Otávio ali são duas questões né? Primeiro a utilização do ITC como praça de esportes a gente tem hoje ali aproximadamente quase mil pessoas cadastradas que praticam ali diversas atividades físicas isso faz diferença na qualidade de vida das pessoas a gente tem a piscina né com os profissionais dando hidroginástica pra terceira idade isso faz uma diferença enorme na qualidade de vida da população então esse é um ponto o outro ponto que a gente continua também a todo vapor né como a gente falou aqui eu falei que foram diversas áreas de atuação que é a construção da primeira escola período integral da cidade de Itajubá nós gostaríamos né que ela já estivesse funcionando de novo né obra não é fácil a gente teve uma série de interpéries aí que aconteceram ali naquela naquele prédio que não era né a princípio ali o nosso projeto o projeto era a desapropriação do DA e que a gente pudesse ter aquela escola funcionando pra mais de setecentas crianças se isso tivesse acontecido lá atrás né já estaria pronta em funcionamento a gente teve que fazer essa mudança dos planos nós não esperávamos por ela mas não importa a gente não abaixou a cabeça a gente continuou trabalhando e estamos finalizando as obras da primeira escola período integral eu falo que se ela não iniciar ainda esse ano nós já vamos ter né a escola toda pronta com toda a infraestrutura pra que as nossas crianças possam iniciar ali aproximadamente trezentos e cinquenta crianças a aula período integral a partir do próximo ano aqui na cidade de Itajubá isso foi mais uma conquista a gente sai assim de novo Otávio com muito orgulho e com sentimento de missão cumprida então o pessoal pode aguardar que nós teremos boas notícias ali na área do ITC né tanto pra praça de esportes pro funcionamento ali das atividades quanto da escola período integral o Sato tá mandando aqui no WhatsApp da do conexão parabéns Christian pelo trabalho frente à prefeitura de Itajubá obrigado por toda a atenção e apoio a nossa equipe de futsal down que foi a primeira equipe de base a partir de quatro anos em Minas Gerais dando oportunidade a pessoas com T-21 fazendo inclusão através do esporte obrigado e tem uma última pergunta que tem várias outras aqui mas eu vou fazer essa última só agradecer o Sato antes Otávio porque ele assim foi um é um é um baluarte da cidade de Itajubá o que ele desenvolveu aqui né com o futsal down isso é referência hoje pra todo o estado de Minas Gerais e inclusive nacional é a gente tem muito orgulho né e eu falo que a prefeitura muito pouco fez e mais a gente não deixa de ser parceiro de boas iniciativas e aí eu agradeço demais o Sato e toda a equipe que ajudou e que vem desenvolvendo esse trabalho né principalmente aqui nos sábados de manhã dentro do Tigrão com os nossos jovens que tem né a síndrome de down praticando esporte praticando futsal e é e é referência pra nós e um trabalho assim que dá muito orgulho da gente ver a gente fica numa alegria enorme por por eles né poderem possibilitar isso pra pras nossas pras nossos jovens pras nossas crianças pra todo mundo que participa ali né isso é uma alegria enorme Itajubá de novo né uma cidade muito singular com tudo que a gente tem aqui e por falar em singular Otávio a gente acabou né de colocar dentro do desse intervalo de tempo de novo né uma Maria Fumaça ali em frente à rodoviária ao lado da estação ferroviária antiga estação ferroviária uma locomotiva que faz uso ao que a gente já teve no passado então relembrando né a a memória de todo mundo que trabalhou né como como ferroviário aqui em Itajubá as crianças puderem lá fazer foto e também mais pra frente um pouquinho na Praça do Soldado uma aeronave que foi fabricada aqui pela Libras um super Puma que tá lá hoje pra todo mundo poder tirar foto que é lembra né e arremete aí a única cidade da América Latina que tem fábrica de helicópteros então eu falo assim que Itajubá é uma cidade muito singular é uma cidade realmente diferenciada que nos dá orgulho da gente morar aqui da gente viver aqui e claro tem os seus problemas tem as suas dificuldades e nós vamos continuar trabalhando e entregando o melhor até o final do mandato Otávio. Prefeito eh eu vou deixar essa pergunta sobre eh pra pra outra oportunidade e só que registrar o Fabiano eu sou aqui de Pirango Sul gostaria de agradecer pela obra do trevo do Jardim das Colinas muitos amigos meus morreram ou se acidentaram no antigo trevo parabéns prefeito Otávio eu agradeço ao Fabiano eu falo que isso aí eu tenho certeza que é o sentimento de todo itajubense quando eu me prontifiquei envolver com política trabalhar com política Otávio eu tinha um propósito muito claro que era impactar a vida das pessoas e eu falo né impactar a vida de cem mil pessoas não é algo fácil a gente tem que trabalhar em todas as áreas em todos os setores mas realizando a obra do trevo do Jardim das Colinas eu tenho certeza que esse feito foi possível como o Fabiano falou ali tinha acidente todos os dias então todos nós itajubenses na verdade toda região né que transitava por aquele local que passava ali estava sujeito a sofrer um acidente e infelizmente todos os anos ao longo desses últimos quarenta anos pessoas perderam as suas vidas poderia ter sido eu poderia ter sido você poderia ter sido Edson Wanda poderia ter sido qualquer um a gente não sabe um acidente é algo inesperado que pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa e aquele local infelizmente da forma como ele foi projetado ele propiciava o esse grande número de acidentes que tinham ali inclusive fatais e esse foi um cuidado da nossa administração foi um compromisso de campanha mas não foi fácil porque era uma hora uma área que pertencia ao governo federal e depois foi repassada ao estado mesmo assim eu quanto como prefeito desenvolvemos um projeto um projeto mais simples do que aquilo que foi prometido no passado né como viaduto enfim projetos mirabolantes que só ludibriavam o itajubense e todo o pessoal da micro região que transitava por aquele local que acreditava né em gestores que prometiam esse tipo de coisa não foi o que eu fiz foi trabalhar de forma séria de forma muito responsável desenvolvendo um projeto plausível capaz de ser executado e foi exatamente que nós fizemos tiramos esse projeto do papel e desde o momento que as obras aconteceram nenhum acidente aconteceu mais naquele local tá por isso que eu falo que eu entrego o mandato de cabeça perseguida com o sentimento de missão cumprida e aquela é uma obra que realmente me dá muito orgulho de falar que foi realizada dentro da nossa administração e que a gente vai complementar ela mesmo não ter tendo finalizada na minha administração a ponte nós conseguimos tirar a ponte do papel porque o recurso já está no caixa nós já temos dinheiro para a realização da obra o projeto já foi executado e todas as aprovações necessárias que a gente precisava para tirar do papel já conseguimos então ela vai ter o seu início para os próximos dias tão logo a gente realiza a licitação isso vai acontecer então eu falo assim de de cabeça erguida né foi uma uma vitória uma conquista muito grande então obrigado ao Fabiano que eu sei que o seu sentimento Fabiano é o sentimento de todo mundo que transita por aquele local ali muito obrigado prefeito olha muito obrigado pela sua participação pela sua vinda no nosso programa até daqui a 15 dias o pessoal inclusive ele agradeceu aqui a volta estávamos sentindo falta dessa conversa e parabéns já obrigado o meu amigo que não sei nem o nome aqui e bom tem outras perguntas para serem feitas mas vamos deixar guardá-las com carinho para a próxima entrevista prefeito muito obrigado até breve Otávio eu vou falar que muito provavelmente nós vamos retornar aqui antes de 15 dias porque nós vamos ter uma grande mudança no trânsito na cidade de Itajubá talvez vai ser depois do trevo do Jornal das Colinas a maior mudança na cidade e isso vai impactar muita gente que transita por todo o trecho da delegacia até a Alameda Esperança passando pela praça municipal pela câmara pela vinda BPS por toda essa localidade ali então vai ser uma mudança muito grande e que provavelmente vai ter necessidade de eu vir aqui conversar contigo antes para contar com os microfones da Rádio Panorama em especial aqui do Conexão Itajubá para levar essa informação para a nossa população é um estudo que já tem sido feito há mais de ano pela equipe de trânsito da Prefeitura de Itajubá contou com a ajuda de uma equipe especializada de Campinas está dentro do plano de mobilidade urbana essa grande alteração então a gente vai usar os microfones aqui por isso que eu falo que provavelmente a gente vai retornar antes mas eu agradeço mais uma vez a você Otávio a todos os ouvintes que participaram aí peço a compreensão de todos né eu sei que são muitas perguntas que chega não dá pra gente poder falar dos assuntos ainda mais porque nós estávamos já há bastante tempo sem conversar mas eu vou retornar e até o final do mandato estaremos aqui outras vezes conversando e respondendo as perguntas pra todos vocês muito obrigado um forte abraço fiquem todos com Deus conversamos aqui com o prefeito Itajubá Cristian Gonçalves participando do nosso programa nas ondas da panorama e aí e aí e aí e aí e aí